Inglaterra e Argentina, Copa do Mundo de 66, estádio de Wembley. O capitão argentino Ratin contesta a marcação de uma falta com o árbitro alemão Rudolf Krenten. Ele, que não entendia nada de espanhol, decide usar o dedo indicador para colocar o jogador para fora, e expulsando-o de campo diante da reclamação que parecia assintosa. Inconformado, o argentino chegou a pedir um tradutor em campo, mas não adiantou, já estava expulso. Em plena Copa do Mundo, ficava em evidência um sério problema de comunicação. Cidade do México, 1970, o chefe dos árbitros da FIFA, o inglês Kim Aston, quebrava a cabeça para resolver o problema. No dia em que desembarcou no aeroporto, a solução surgiu dentro de um táxi. No caminho para o hotel, viu o motorista reduzir a velocidade quando o semáforo ficou amarelo, e parar quando acendeu vermelho. Cores com referência mundial, atenção e pare. Pronto, problema resolvido. Na Copa do México, foi introduzido o cartão amarelo para a advertência e o vermelho para as expulsões, solucionando um problema de comunicação entre os árbitros e jogadores. A origem dos cartões, vermelho e amarelo no futebol. Você sabia?